Vejam como as coisas são na vida, meu irmão Por causa de um print no celular Minha vida mudou Fique esperto Vou contar, hein Tudo era lindo e a gente só se dava bem Era denguinho pra cá, um lobby em qualquer lugar Mas de repente um print vem lá do além Antena ligada, quase leva o caia Ela deu mole, mas eu logo descobri Percebi a tempo Arrumei a mala e agora vou chutar o balde Fui, deu pra mim Valeu, foi bom demais beijar a sua boca Partiu, agora eu só quero beijar outra Valeu, foi bom demais beijar a sua boca Partiu, agora eu só quero beijar outra Bora, bora, todo mundo solto da vida Galera linda do Asa É carnaval Bora, bora, bora se acarrar, nenê Bora se pecar, nenê Eu quero beijar você Tudo era lindo e a gente só se dava bem Era denguinho pra cá, um lobby em qualquer lugar Mas de repente um print vem lá do além Antena ligada, quase leva o caia Foi por pouco Ela deu mole, mas eu logo descobri Percebi a tempo Arrumei a mala e agora vou chutar o balde Fui, deu pra mim Valeu, foi bom demais beijar a sua boca Partiu, agora eu só quero beijar outra Valeu, foi bom demais beijar a sua boca Partiu, agora eu só quero beijar outra Bora, bora, bora se agarrar, nenê Bora se pegar, nenê Eu quero beijar você Bora, bora, bora se agarrar, nenê Bora se pegar, nenê Eu quero beijar você Tudo era lindo, mas agora tá maravilhoso Tô na barra, meu rei Uh, meu pra mim